E durante essa semana, outros eventos paralelos discutem temas que vão ser levados a Rio Mais 20. Hoje começou o ciclo de debates Brasil Sustentável, o caminho para todos, promovido pelo Ministério do Meio Ambiente. São temas como economia, reciclagem, consumo e florestas. O paradigma do desenvolvimento sustentável não está sendo revisto. Ao contrário, 20 anos depois, todo mundo converge para o caminho do desenvolvimento sustentável, obviamente com novos trilhos, novos rumos. E o que a gente tem que discutir é ir além do que está colocado hoje sobre economia verde, sobre inclusão social, sobre crescimento sustentável. Agora, o Brasil, se você fizer uma contabilidade, uma avaliação dos últimos 40 anos, nós avançamos muito e comparativamente avançamos muito mais que muitos países. Nós precisamos rumar em relação ao desenvolvimento sustentável, ter um novo rumo das políticas econômicas do mundo. Algumas políticas para serem estruturantes têm que ser pactuadas globalmente. É impossível você discutir comércio, discutir mudança de PIB, discutir mudança de padrões de produção e consumo, sem discutir pactos globais. Quer dizer, não adianta só as sociedades em desenvolvimento mudarem. É preciso que as sociedades desenvolvidas mudem. E acho que esse que é o dever de casa, que vem com uma força política muito grande na Rio Mais 20. Obrigado. Obrigado.